Este é um programa muito virtuoso, nós designamos Porto Amigo, é uma iniciativa que envolve a Câmara Municipal de Porto, a Fundação Manoel António da Mota, as Astaçãs e a Gás Porto. O objetivo é muito concreto, é nós podermos, junto de pessoas com carência económica e social, que vivem no mercado de arrendamento, ou até privado de arrendamento, ou até tendo casa própria, não reúnem condições de habitabilidade e não têm condições de recuperar a sua casa. Com esta iniciativa, nós juntamos, associamos, quer da Fundação António da Mota, quer da Câmara, a disponibilidade financeira para adquirir materiais. As Astaçãs conseguem mobilizar um conjunto de voluntários para garantir a realização das obras e o enquadramento técnico e a Gás Porto acompanha, do ponto de vista social, as pessoas. E, portanto, há aqui o resultado, uma casa recuperada para um senhor que vive sozinho, e que, de facto, a casa estava muito degradada, e temos vindo, de facto, ao longo do ano, a realizar este tipo de condições que melhoram a vida de muitas pessoas e fazem a diferença no seu dia a dia. Esta é a primeira casa que, inclusivamente, também recorremos às energias renováveis. Tem um painel fotovoltaico, o que mostra muito bem também a preocupação que a Câmara tem, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. A casa do senhor Manoel estava muito degradada, o telhado tinha muitas infiltrações, era um telhado em amianto, que é cancerígeno, e, portanto, também é obrigatório remover sempre que se faz intervenção. A casa bem também tinha aqui muitos problemas, a cozinha também não tinha aqui grandes exaustões, as janelas eram muito antigas e as portas. E, portanto, isto levou quase tudo. Foi aqui uma obra de cima a baixo, fizemos o telhado na sua totalidade, fizemos ainda um refestimento, isolamento térmico, tetos e refestimentos em peladuras, das paredes e tetos. Metemos janelas e portas novas, mais eficientes termicamente. E, pronto, montámos a cozinha, montámos uma nova casa de banho, metemos aqui alguma mobília nova. Estamos a falar de cerca de 18 mil euros de intervenção, pronto, na totalidade. E, pronto, começámos com uma estrutura de 100 voluntários e o mestre de obras, que é o nosso modelo rotativo e em que funcionamos aqui na cidade do Porto. E, depois, quando entrou aqui o período de Covid, reduzimos os turnos e ficou apenas o mestre de obras a trabalhar, com um ou dois voluntários que vinham pontualmente a apoiar. Efetivamente, estava o telhado, o aluir, não tinha a casa de banho como o mínimo de um ser humano. Portanto, eu vejo o meu irmão com outra alegria, com outro sentido de humor, porque realmente se sentia um bocadinho deslocado, um bocadinho triste pela situação em si e eu, infelizmente, não tinha possibilidades para o apoiar mais do que o que tenho apoiado. De maneira que este projeto foi bastante importante para ele, para mim também, do construtor, aos doutores, ao seu presidente, todos envolvidos. Portanto, não queria deixar ninguém de fora. Foram bastante, mesmo neste momento de pandemia, nunca deixaram de estarem efetivamente na colaboração do bem-estar do meu irmão, sempre muito preocupados. Os voluntários também, portanto, eu só tenho que agradecer. Portanto, foi um mini, eram milhões, que saiu ao meu irmão. Na verdade, este ano, dada a situação de crise epidémica em que estamos a viver, por contraste, acabou por ser o nosso melhor ano desde o início desta parceria em que reabilitamos, ou estão em vias de reabilitação até ao final do ano, sete casas, que é um recorde desde o início do programa. E, portanto, não deixo aqui de registrar a boa vontade dos parceiros que conseguiram vencer esta contrariedade. Os jovens foi preciso de tê-los para não virem, porque, de facto, não iam estar a expor-se ao risco, mas ainda assim as obras continuaram, não é? E, portanto, esperemos que com o atenuar desta situação provocada pela Covid-19, possamos retomar o formato normal do programa e que, como é sabido, passa pela mobilização de jovens estudantes universitários que dão algum do seu tempo para vir fazer solidariedade e ajudar pessoas que estão em situação de carência habitacional a terem uma habitação condivna.